E o único Mateus Ele falou também, sem medo, é difícil Nas hoedas e os amigos só estão ajudando A verdade Sei que seu coração gritou Na última moda, certa lei, já que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava Saudade bateu E você Eu sei o que é difícil E se me perguntar Como sei tudo isso Eu também passei Por esse mau lugar Sofri e chorei no acaso E não te esqueci Também passei E te digo que eu errei Pode morar E você tá forte agora E não doar Chorando Ele no meu mar Oh, 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 oh Esse coração gritou É que eu também passei Por esses maus bocados Eu sofri e chorei Largado Eu não te esqueci Não, 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 não Também passei Eu te liguei Bebado Fora de hora E nem senta E nem senta Fazendo agora Ligando o acaso Ligando o acaso Ligando o acaso Chorando Ele no meu mar Ei, mano Não, não, não Chorando Ei, meu amor Entra a música Afechado Vixe, tem pau ainda Eu toco, eu toco